O Ministério Público ingressou com uma ação na Justiça em que pede mais um Conselho Tutelar em Florianópolis. O repórter Paulo Miller vai trazer informações pra gente agora ao vivo. Paulo, então o MP entende que mais um Conselho é necessário. É, até pra seguir, Polito, uma resolução que é do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que determina que se tenha em uma cidade um Conselho Tutelar a cada 100 mil habitantes. Então, nós estamos aqui em Florianópolis, de acordo com o último censo do IBGE, com uma população de um pouco mais de 500 mil pessoas, o que precisaria pra atender essa resolução de cinco Conselhos Tutelares. Nós temos, neste momento, quatro Conselhos Tutelares aqui em Florianópolis. Então, a gente tá fora do que determina essa resolução. Por isso que há essa ação do próprio Ministério Público de Santa Catarina. O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes informou pra nossa equipe que já encaminhou pra Prefeitura de Florianópolis, em torno de um ano e meio, um pedido pra que se instale esse quinto Conselho Tutelar aqui na cidade, que a Prefeitura já teria conhecimento dessa situação. Até por conta do agravamento das denúncias. Os próprios conselhos divulgaram números aqui, Polito, olha só, de que no ano passado, ou seja, 2022, foram quase 11.200 denúncias envolvendo crianças e adolescentes aqui em Florianópolis. E o que espantou também nesses dados é que, de acordo com o levantamento, as estatísticas dos quatro Conselhos Tutelares que nós temos atualmente aqui em Florianópolis, que houve um aumento de denúncias, de violação desses direitos, e também incluindo abuso sexual de crianças e adolescentes aqui na capital do estado. Pois bem, nós procuramos então a Prefeitura de Florianópolis. A Prefeitura disse que já está ciente dessa situação e que deve sim, então, implantar um quinto Conselho Tutelar, ou seja, mais um Conselho Tutelar, pra atender essa resolução nacional a partir do começo de 2024. Então tem essa situação aí, a Prefeitura já se posicionando, que a partir do ano que vem, então, vai instalar esse quinto Conselho. Polito.